E meus amigos mano, hoje começando mais um vídeo pra vocês, aqui mano no canal do Lada Hornet é o seguinte rapaziada Hoje eu vou gravar um racho que vocês querem muito ver, que é minha Lamborghini V10 contra o Tesla do Thiago Reis mano Todo mundo sabe que um Tesla é um carro muito forte O Tesla é idiota, mano, olha isso Ô Té, fala aí Ele é mais engraçado Ele é mais engraçado do que rápido Mano, de verdade, esse carro aqui, ele conta com quantos cavalos Thiago? Uns 400 Com 400 cavalos? É Só que ele é elétrico rapaziada 100% elétrico, tipo ele só anda a bateria, tá ligado? O meu carro, mano, é uma Lamborghini Galhardo Z10, coisa mais linda o bagulho E tem ronco de carro esportivo dos sonhos, tá ligado? E o bagulho vai ser o seguinte Hoje a gente vai colocar no papel a prova Quem ganha? Um carro a gasolina ou um carro elétrico, tá ligado? Thiago Reis, você vai dar tudo o que tem do seu carro Eu vou dar tudo o que tem do meu carro Vamos ver qual carro é o mais forte, tá ligado? É, mano, assim, ó Vamos falando da Lamborghini É que a Lamborghini é a Lamborghini, né, irmão? Não, mano, se eu perder Se eu ganhasse, seria... Seria, assim, muito feio pra você Olha lá, ó Toma uma penga, toma lá Tá vendo? É isso que vai acontecer com você Vem voo de R8 De verdade, o carro do Renan meio que dá uma parada Ele que tá andando pra ver Deixa eu falar pra você O Tezinho aqui vai te mostrar como é que faz De verdade? Mas assim, se eu perder também, você tem que comer o meu R8 Você me deve uma revanche Uma revanche? É Rapaziada, o Thiago trouxe os dois carros dele Então é o seguinte Hoje, vou dar um coro nesse carro elétrico aqui E, velho, vamos ver Qual dos dois Rapaziada, qual dos dois vai ganhar, mano? Lambo? Lambo, você quer Tá ligado, né, Thiago? O carro elétrico não vira, parceiro Nem por que você tava no C&A, velho Que a Lamborghini não vai emburrir esse carro Muito Não, não tem nenhum por que, tá ligado? Mano, eu tô... O Thiago quer se humilhar, é isso? Não, o Thiago quer passar vergonha Passar vergonha E ele quer que a internet veja Só que Tem muita gente que tem curiosidade, mano Tem muita gente que é nova E acha que um carro elétrico Ainda ganha de um carro V10, tá ligado? Então hoje eu vou mostrar pra vocês Quem é um carro de... O que que é um carro? Né? Mas o Líder, velho Olha lá, olha lá, olha lá pra você ver Olha lá, rapaziada Bora, rapaziada Cheguei E aí, Thiaguinho Olha, a largada vai ser assim, ó Um, dois e três Demorou Agora que eu abaixar a mão, tá? Tá Mano, eu tô pressentindo que o Thiago vai roubar Ó, eu não tô indo com controle de tração, tá bom? É, você não tem? Rapaziada, eu só vou acelerar Pode Passei Passei Mas não deu nem graça Mas não deu nem graça Não deu graça, não Não deu nem graça, Zé É muito forte Vocês é Team Lambo ou Team Tesla? Oi? Team Lambo ou Team Tesla? Não tinha nenhum dos dois, não Não tem nenhum dos dois? Não tem nenhum dos dois? Você não é sem carro? Tá ligado? E vocês? Lambo ou Tesla? Ah, Lambo, mano Lambo? Sei Lambo Ah, sei Lambo Ah, sei Lambo Ah, sei Lambo Ah, entendi Então ele é Ele é Descobri, Zé Foi muito forte Mano Tipo Não deu graça Nenhuma Nenhuma Ô Thiago Foi muito fácil Ah, não acho Mano, agora Ele vai ver o couro Que eu vou dar nele Não dá nem graça, Zé Tá fácil Sabe o que eu fiz? Vai de ré agora Você pode ir de quinta? Sai de quinta, por favor Sabe o que eu fiz? Eu só acelerei Rapaziada, agora eu vou dar um couro no Thiago Porque eu vou colocar o modo Corsa Deixa eu ir contigo Não tava no Corsa? Não E eu vou colocar Desligar o controle de tração Tá, porra Agora eu vou dar benga Mágico Deixa eu ir contigo Mágico 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 Ué Trocou de piloto? Aham Levinho Entendi Pera aí Gosta de tecnologia Entendi Rapaziada, agora é o seguinte, mano Eu vou colocar no modo Corsa Aqui, ó A Lamborghini tem o modo Sport Que já fica forte O modo Corsa É o mais forte de todos Ó Apertei o modo Corsa Já ativou ali no painel Mano O carro agora tá muito forte Deixa eu ver se ele faz o controle de tração aqui Mano, eu acho que ele não vai fazer Cara, que é um, dois, três Ó, embaçado, você que vai dar uma largada? Como que faz? Assim? Isso Não ameaça Vai perder, papai Ó Coloquei no Corsa agora Você colocou no Super? Aham Ali agora eu coloquei toda a bateria que tem Entendi Tá Bora, 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 bora Vamos lá Bora, bora, bora Bora, bora, bora Tá na frente Quem tá indo na frente? Toma Toma, venga Toma, venga Você é louco Tá maluco Não dá, Zé Me esgoelou, Thiago Me esgoelou, não tem como Não dá não Lambo, né? Sei não Sei não, mano Não tem como, muito forte Lucy Meu, dá pra sentir tremendo daqui, lá no matinho Magoio pesado, né? Tá maluco Eu acho que duas puxadas Já foi uma humilhação Já Vamos lá É benga, é benga Rapaziada, esse aqui é Lamborghini, meu parceiro Não adianta Não adianta Mano, esse carro é muito forte, velho Ô, Tesla Não vai, mano Não vai, agora vai, Léo Pelo menos uma, ela vai ganhar Pelo menos uma, vai Não, não Vai, mais uma Ela vai ganhar, ela vai ganhar, vai Ele vai, tá caramba Vamos lá Vamos lá Vai, vem cá, irmã Vamos lá Quero só ouvir Vamos lá Vai Vamos, todo mundo preparado Bora Sai da frente, Thiago Filho da Filho da Filho da Acabou O Thiago ficou na minha frente, vagabundo Ele pulou antes, não pulou? Não, ele ficou na minha frente Ah, literalmente, ele ficou na frente dele Literalmente, ele tá vendo o carro É que não é o Thiago que tá lá dentro É o Renan, Zé Rapaziada O Thiago deixou o Renan dirigir o carro dele É, tô perdido, tô entendendo nada Ué Na hora que o Thiago Mano, o Thiago sabe roubar pra tudo, né? Sabe, mano Mano, o Thiago vai assim, ó Vai, me trocar no meu carro Fica na frente segurando assim Eu sai, viado Mas eu sabia que era Lamborghini, mano Não tinha que roubar Não, não tem como Não, não tem como Ô, o carro elétrico, meu pai O meu Porsche deu um pau no Tesla Com quase um carro na frente Isso aí dá um Pegabomb? Novo de Porsche? Mano, acho que dá, velho Mas eu posso preparar um pelo antes? Tipo assim, ó Tipo, ó Vou falar o seguinte O meu é V10 V10 V6 Mas o Tesla ficou na cola da Lambo E eu ganhei do Tesla? Então, pega bom É que eu fui sem o bagulho Ah Cara, ele tava muito forte Esse aqui foi no Comfort Foi bem de boa Ah, de ré Ô, como que você viu aí de baixo? Ó, a imagem aqui Deu uma diferença muito grande, hein? Deu uns dois, três carros de diferença Pessoal, do pneu passando Como você sabia qual pneu Eu não tinha colocado? Ah, que deu um sonho em boa, né? Não sou da igu, né? É louco Pô, é aí, né? Rapaziada Mas eu dei um couro no Thiago Olha um couro Ô, Zezé Quer matar do coração? Nego, por favor, mano Por favor Eu quero andar nisso Eu também Nego, dei um couro no carro do Thiago Sério? Ah, também, né? Batei na legado Olha onde que ficam as pernas Deixa eu ver Calá Você vai ser o primeiro Eu vou ter o primeiro É, por favor, pra mim Parabéns Mas a minha Ferrari Você não aguenta, seu bundão Ah Cadê essa Ferrari? Esqueci em casa Olha o Robert bem metido daqui O cara Tá me desafiando sem carro Esqueça tudo, bebê Chama o Bocadas Vou esquentar o diferencial Porque eu não quebrar ele Demorou Tá Eu também Então é isso, rapazi... Cali, não É isso, não Mano, ganhei, né? Fazer o que, né? Você sabia que ele ia na minha frente? Não, não sabia Sabia assim Não, não sabia não Ele falou assim Agora você vai ganhar Agora você vai ganhar Na hora que ele deu a largada Chega que ele deu na minha frente Eu falei Tchau, até logo, né? Vai atropelar ou sim? Mano, eu ia, quatro, atropelei Ele ficou segurando Ah, é isso, rapaziada O Lamborghini ganhou É, quero um rastro contra o seu carro Mas tô com medo É um carro mais forte da casa Tá ligado? Ah, era mais forte, né? Agora você estragou? Ah, você tem rápido Bagulho de skate Vai passar um negócio com os carros Mano, agora ali, ó Eu quero a Ferrari daquele carro Mano, ele não veio com a Ferrari hoje Era para o teu gra... Uuuuuh Uuuuh Uuuuh Vai cá, gente Vamos voar Olha a carinha dele Olha a carinha dele Olha a carinha dele O Gepetto que fez, gente A carinha dele Aê Eee Bora, bora Bora Vai, vai Isso chama a partida elétrica Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Aê, rapaziada Vou de chance de ver que você gostou Deixa que vai, se vai, dê um favor E aí 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 E aí